Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi lá que nós encontremos O dar do ponto satanás Viagem, remou muitas léguas Pra morte acabarmos o inferno O mar dito frio da égua Não deixou nem corpo pro enterro Ele é um ponto satanás Um ponto satanás Nós viemos dar de São Paulo Do escorno desconhecido Pra montar do prazer taneja Depois de matar as mulheres Mandamos as putas pro inferno Esse foi nosso erro O diabo não gostou nada Do nosso presente de grego Ele é um ponto satanás Destruição que ele traz Outro mandou pra matar A dupla de corno paulista Só depois de morrer fui pensar Na cagada que tinha em vista Podia ficar em sampa Voltar o meu próprio reino Sertanejo tá fora de moda Foi lá fora, tá virando emo Ele é um ponto satanás Ele é um ponto satanás Destruição é o que ele faz Ha, ha, ha Ele é um ponto satanás Destruição é o que ele traz Um ponto satanás Ha, ha, ha Essa aí é banda Madame Ruth É a rock and roll da roça É a rock and roll da roça